Fala galera, estamos aqui no The Isle e dessa vez eu estou de Mário e quem está comigo aqui de Luíde é o Daora. Fala aí Daora. E aí pessoal, tranquilos. E a gente está aqui como irmãos, brothers, irmãos desencarnadores em brasileiro. Muito bem, é isso aí. E lá na minha frente já estou vendo ali um Avaseratops também, escutei tirar o Anossauro Rex, então a gente vai ter vários inimigos aqui, talvez a gente encontre até o Bowser de repente, não sei. O Toad, o Apeech. É, vamos ver se a gente encontra essa galera por aqui. Por enquanto a gente fica derrotando esses Minions aí, esses Koopa Trooper aí. Olha ali um Koopa Trooper, um Avinha. Ali ó, estou vendo. Será que funciona a gente pular em cima deles? Estou vendo ele correndo aqui ó, estou indo em direção. Estou atrás do Meliante aqui, vem da hora. Opa, opa, estou chegando, estou correndo aqui na minha mira. Beleza. Olha os irmãos bros aqui, atacando furiosamente um Koopa Trooper, Ava. O bicho virou, meu. Virou? Ué? Aí ele correu. Está toda a velocidade ali, ó. Aí, ele está chamando. Agora é a hora. Cara, ele está intimando a gente, velho. Que isso? Vem afobado assim não, vem afobado assim não. Vem tranquilo, vem tranquilo. Tu viu? Ele deu uma paradinha, gritou, acho que não vem. Vem comer poeira. Cara, é todo poderoso, velho. Nossa, ele é muito rápido, velho. Na moral. É isso. Olha a velocidade do Meliante. Vou desistir. Parou, parou. Volta a mão. Toma. Ele está zoando, ele está zoando. É isso, né? Por ser uma corra dessa. Isso, Luigi. Vem aqui. Isso aí. Cara, você perdeu, velho. Mario! Luigi acabou se perdendo no meio do mato lá. Olha, eu vou te falar que a vegetação é alta, hein? É. Negócio complicado. Nós estamos andando aqui. Ainda estou escutando o dinossauro aqui atrás, velho. Não sei o que é. Tu ouviu? Acho que é uma assombração, hein? Acho que é aqueles fantasminhas. Poderia ser, né? Poderia ser mesmo. Acabamos de encontrar aqui um clone meu. Saca só. Caramba. Tem outro Mario aqui, velho. Eu sou doido. Será que tem outro Luigi por aí, velho? Olha só. Vamos ficar junto com o nosso brother aqui. Mais um irmão agora. Mandar amizade. Isso, manda amizade. E aí, Mario? Conhece o Mario? Essa piada aqui não. Essa piada aqui não. Essa piada aí. Acho que ele não conhece não, hein? Acho que ele não conhece não mesmo. Ai, ai. Vamos deixar o nosso brother aí. Pior que ele nem ficou assustado com a nossa presença aqui, né? Pior, né? Ele nem está com medo. Ih, o que é isso? Meu Deus. Está acontecendo alguma coisa comigo? Ah, eu acho que é minha água. Caraca, ele está feridaço aí, velho. Nossa, eu estou... Ih, rapaz. Agora que eu olhei aqui. Eu estou com extrema sede e extrema fome, velho. Eu não tinha percebido. Olha só. Comida. O Super Mario ali pode dançar, hein? Nosso amigo. Caraca. Não, vamos deixar ele aí. Vamos procurar água. Vamos procurar água. É o mais urgente. Bora. Bora correr com tudo. Isso, vamos embora. Pelo menos para mim, não sei para ti. Eu sei que tem aqui, ó. Eu acho que eu vou ficar pelo meio do caminho. Sério? Vou correr risco, hein? Vamos lá, vamos lá. Relaxa que é bem aqui na frente. Eu também agora estou tomando dano. Caramba, estamos perto. Espero que a gente consiga sobreviver. Ou pelo menos eu, né? Estou na pior aqui que eu estou na segunda tela. A gente está em uma corrida contra o tempo. Mas relaxa que lá na frente, naquela pedra, é onde tem água. Estou vendo daqui. Eu estou indo, velho. Estou bem atrás de ti. Acabou meu turbo. Não, eu vou me lascar, hein? Acabou o nitro, velho. Aí, ó. Conseguimos chegar. Felizmente. Estou nem acreditando. Como é que tu está? Está se recuperando aí bem agora? Olha, minha água ali está até demorando para restaurar de novo, velho. A minha também. E encher de tanta seja. A minha também. Acabamos de encontrar aqui outro Mario. E também chegamos no castelo do Bowser. Aqui, ó. Parabéns. Muito bom, né? Pode falar a verdade. Olha só o Bowser aqui, velho. E a paz? Ele está mais bonito agora? Está usando um ataque especial. Eu vou pegar no rabo dele e sair jogando ele longe. Quer ver? Oh, mordi. Eu vou tentar também. Boa. Nossa, quase. Quase que ele devorou o Luigi. Pega no rabo dele, vai. Vamos tentar, meu Deus. Está difícil. Aí, mordi. Espera aí. O Bowser está sem o casco ou é impressão minha? Pare. Não, não, não. Socorro. Ai, consegui. Nossa, ele quase me pegou. Mamma mia. Olha, ele vai vir. Cuidado. Nossa, que susto. Eu não vi esse austro, velho. Não deu amizade. Valeu, amiguinho. Cuidado. Ele está no bote. Ele está no bote. Eu vou tentar pegar no casco. Isso, pula nele. Vai, vai, vai. Pula nele. Nossa. Demoraram o Luigi, velho. Here we go. Vamos andar amizade. Vamos ver se o Bowser aceita a rendição. Não aceita. Ai, consegui driblar. Nossa. Luigi. Não. Luigi. Ele está caindo. Quem caiu aqui, meu? Ah, eu vou embora. Não dá para derrotar o Bowser. Ele está muito forte. E bom, galera. A gente vai ficando por aqui. Então, eu espero que você tenha gostado, se divertido. Deu para dar bastante risada, né? Da hora. Muito obrigado aí. Imagina, mano. Eu que agradeço aí. Tamo junto aí. Isso aí, cara. Muito obrigado aí. Eu que agradeço. Apareça novamente da hora, aliás. Aqui. Com certeza. Acabei de encontrar essa galera de tiranossauro Rex aqui. Saca só isso aqui. E tem também aquele austroaptor. Eu acho que ele me seguiu. E eu estou ouvindo aqui... Velociraptores. Aqui para cima. Infelizmente, a gente perdeu o nosso amigo Luigi. Então... Minha nossa. Ai. Eu quero estar vendo. Ele está me ameaçando. Não, 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 não. Nossa. Ah. Galera, socorro. Socorro, socorro. Aí, driblei. Nossa. Olha o cara vindo. Aí, socorro. Aí, aí, aí. Consegui escapar. Toma. Ah. Valeu aí, Rex. O Rex mandou amizade. Muito obrigado. Nossa, muito obrigado. E eu acho que estou escutando Velociraptors aqui, como eu falei. E, bom. A gente perdeu o Luigi, infelizmente. O da hora. Então, segue o canal dele aí, que vai estar na descrição. Agora a gente começa a nossa aventura aqui solitário. E, sério, estou escutando muito Velociraptor aqui em cima. Ih, rapaz. Parece que os tiranossauros estão migrando aqui, ó. Junto ali com o Bowser. Lá atrás tem um espino. Está tendo uma briga, na verdade. Que é aquilo? Olha que violência gratuita. Aqui embaixo tem um acro e um espino. E aqui tem uma carcaça. Do que é isso aqui? Eliminaram o nosso amigo, velho. Eliminaram ele aqui. Ó, tem um cardotauro lutando aqui contra um acro e um giga. Falei que eu vou ter que sair correndo aqui, ó. Passei na frente do... Acabei de escutar um luto aqui também. Ó, o card foi embora. Está muito perigoso. Muito perigoso aqui. Parece que depois que eu enfrentei o Bowser junto com o Luigi, acabou acontecendo um monte de eventos sinistros aqui. Loucura generalizada no reino. Eu decidi seguir aqueles tiranossauros. Mas parece que eles só estão migrando mesmo. Dando uma andadinha, uma patrulhada. Mas vou ficar aqui atrás deles, né? Vamos ver o que de repente a gente pode encontrar. Mas a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E principalmente vários sininhos para receber as notificações dos próximos vídeos. Infelizmente a gente perdeu lá o da hora, né? Mas o canal dele está tudo aí na descrição para você seguir. Segue lá. E foi uma épica aventura. Lutamos, sobrevivemos e estamos aqui agora procura de um outro Luigi. Capaz da hora. Insubstituível você. Vambora, vamos seguir aqui os hacks. Valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho